Foi encontrado no rio Jequitinhonha, em Itinga, um corpo que pode ser o da idosa de 85 anos, morta na comunidade Lagoa do Engenho, na divisa da cidade de Francisco Badaró e Virgem da Lapa. Você vai falar sobre isso aqui, Fantônia? Muito bem, Nicomédias. Pescadores encontraram o corpo de uma mulher no rio Jequitinhonha, em Itinga. Olha a distância, hein? De Virgem da Lapa até Itinga, aproximadamente uns 70 quilômetros. E aí o corpo de bombeiros foi acionado, o corpo foi recolhido, encaminhado ao IML. Vai ser feito um exame de DNA para comprovar se é ou não o corpo da dona Ana. O caso da dona Ana a gente vem acompanhando, a gente tem acompanhado aqui no Balanço Geral. Ela foi morta por um vizinho insatisfeito com as reações dela, porque ela não concordava que o vizinho tivesse um comportamento de plantar maconha perto da casa dela. Esse vizinho furtava as galinhas da dona Ana e ainda depois ainda convidava para o almoço e mal sabia ela que estava à mesa as aves da própria criação dela. Então, olha o comportamento. E com detalhe, esse foi um crime premeditado, porque segundo consta na denúncia, esse cidadão, ele vivia dizendo que iria tirar a vida da dona Ana e jogar o corpo dela dentro do rio, lá em Virgem da Lapa. E um corpo foi encontrado na cidade de Itinga. Agora o exame de DNA vai comprovar se é realmente o corpo da dona Ana e aí a polícia vai avançar nas investigações, né? Comentos? Fão Antônio, nossa, que crueldade, né? Que crueldade. Vamos aguardar aí o que a perícia vai dizer. É, muita crueldade. Ah, esse caso me machucou, né? O idoso de 85 anos, gente, isso faz mal a quem, gente? Ah, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Obrigado, viu, Fão Antônio? Nossa, Deus.